Um palavrão por hoje, hoje é só, por hoje é só, então, então o Bozo, ele tem, o Bozo, o Bozo ele tem um acordo maligno com o Papai Noel, o Papai Noel dá brinquedo e o Bozo rouba os brinquedos, vocês pensam que o Bozo rouba apenas joias? Não, o Bozo rouba os brinquedinhos das pobres criancinhas também, Bozo e Papai Noel, dois velhos batutas! Bozo! Eu pego uma salva-aquele ponto de a camisa Vemitei o indigno, não tem o corte Vemitei o indigno, não tem o corte Não tem o corte, não tem o corte Haさ fã do indigno, não tem o corte Aqui não é sinistra Aqui não é sinistra Aqui não existe nação Aqui não existe nação Por quê? Papai do réu Sem maturna Gente os liberáveis Eu pego mais a mão Aquele corpo da planilha Preventei os índios Preventei os índios Preventei os índios Preventei os índios E agora O senhor disse